Olá meus amigos, saúdo a todos vocês por aqui que estão me acompanhando nesses vídeos, nesses documentários, por aqui nas informações, nesses meus tutoriais voltados para vários fins. Tá certo? Então agradeço de coração os likes que vocês dão por aqui nos meus vídeos, certos comentários, a divulgação, os compartilhamentos. Tá bom, Tchê? Então assim, muito grato, muito grato mesmo. E continuem, tá bom? Sempre vem coisa nova, interessante por aí. Valeu? Um abraço, saúde e paz para vocês. Estamos juntos. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí E aí E aí